Salve pessoal dentro de campo, beleza? Eu sou o Dinho, seja bem-vindo aqui no canal pra mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje é o seguinte, uma bomba aí que foi postada em vários sites de notícias de futebol hoje à tarde, que é que o Messi comprou uma cobertura na cidade de Milão, na Itália. Tem vários rumores dele durante esses meses aí que a Inter de Milão vai fazer uma proposta pra tirar ele do Barcelona pra ir pro time italiano. E hoje à tarde, né, criou todo esse fogaréu, toda essa notícia bombou muito por conta dessa cobertura desse apartamento que ele comprou em Milão. E também, recentemente, há um pouco tempo atrás, o pai dele investiu em jovens, né, a questão do ramo de imobiliário lá, né, na cidade de Milão, na Itália, né. Então isso daí já começou a ferver aí, começou um burburinho aqui, um burburinho ali. Os noticiários espanhóis, infelizmente, os catalões, eles não confirmam a informação, eles falam que não é nada disso. Isso tem muita mais chance do Messi renovar com o Barcelona do que ir pra Inter de Milão. O principal jornal italiano de futebol, a Gazeta del Sport, né, eles colocaram isso, falaram que a Inter vai fazer uma proposta, um salário de 50 milhões de euro por ano pro Lionel Messi pra tirar ele do Barcelona. Não é de hoje, né, que o Messi não tá satisfeito com essa diretoria do Barcelona. Se não me engano, no último jogo do Barcelona, na La Liga, ele fez um gol e ele reclamou, essa imagem, esse vídeo viralizou o mundo todo, que é mostrando a satisfação dele com esse time atual do Barcelona, que ele informa que não é um time competitivo. Na última jornada de transferência que teve, ele pediu pro Barcelona contratar o Neymar, o Barcelona não contratou o Neymar. O Messi, ele quer muito a volta do Neymar pro Barcelona pra fazer um time competitivo. Nessa atual La Liga, o Real Madrid que foi o campeão, o Messi, ele tá muito satisfeito. O Barcelona seguiu na Liga dos Campeões, mas pode ser que caia, né, vai enfrentar o Bayern de Munique nas quartas de final. Então tá tudo indefinido, acho que pela primeira vez na história, o futuro do Messi e do Barcelona tá muito indefinido. Ele tem contrato com o time Cataluña até julho de 2021 e quando acabar esse contrato era quando a Inter de Milão ia fazer uma proposta oficial. Mas pode ser que ocorra isso um pouco antes, né, com toda essa questão da compra do apartamento, né, da cobertura. Depois da saída do Cristiano Ronaldo para Juventus, né, o Messi não faz mais gols no Neymar Clássico, né, que é o Real Madrid contra o Barcelona. Ele não fez mais gols no Neymar Clássico. O rendimento do Barcelona e também muito mais por conta do Messi caiu muito com a saída do Cristiano Ronaldo. Muita gente pode falar, ah, nada a ver de Ronaldo, mas eu tenho, eu acho sim e tenho quase certeza que tem a ver, porque aí o Messi não tem uma competitividade, assim como foi o Ronaldinho em 2004 e 2005, que não tinha ninguém à altura, né. E ele acabou, né, desistindo. Aí agora vem a era Messi-Cristiano. Então acho que a saída do Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, não tem mais com quem o Messi disputar artilharia, não tem mais com o Messi disputar o melhor da La Liga. Então acabou, sim, afetando ele, porque o ser humano tem isso, de sempre ser o melhor. Então entre os dois, eu acho que ajudou muito a carreira dos dois. Pra mim o Messi não seria o Messi de hoje se não fosse o Cristiano. E o Cristiano não ia ser o Cristiano se não fosse o Messi, na minha opinião. Então por isso, pode ser que o Cristiano Ronaldo sempre chegou na Juventus e ele falou pro Messi, numa entrevista que rodou todo mundo, que o Messi deveria ter novos ares, deveria ter um desafio, aceitar um desafio diferente. E muita gente achou besteira, ah, o Cristiano tá falando besteira, não sei o quê. Mas pode ser que o Cristiano entrou na mente do Messi, eu não duvido nada. Porque pra ele estar indo pra Inter de Milão, eu acho que ele quer sim não ser só aquele do Barcelona, mas sim ser um monstro na Itália, assim como ele foi no Campeonato Espanhol, como assim ele foi na Espanha, ele quer ser na Serie A Team e também no Campeonato Italiano, assim como o Cristiano tá lá se desenvolvendo. Eu acho que se, caso o Messi ir pro futebol italiano, não vai ser só bom pra Inter, não vai ser bom só pro Messi, vai ser bom pro futebol italiano, vai ser bom pro Cristiano Ronaldo, vai ser bom pra Juventus, pro Mila, pra Inter de Milão. Porque faz tempo, vamos ser sinceros aqui, faz tempo que não tem um Campeonato Italiano bom. Faz tempo que um time italiano não domina a Europa, o último, se não me engano, foi a Inter em 2010 com o Mourinho. Faz tempo, o Mila e a Inter faz tempo que não estão disputando com sequência a Liga dos Campeões. Esse impacto tá muito, o Campeonato Italiano é um campeonato que tá escondido, não tá tendo tanta visibilidade, esse é o problema. Pode ser que tenha a ida do Messi lá, pode ser que volte o Campeonato Italiano, assim como eu comecei a assistir lá em 2003, 2004, 2005, que era um dos melhores campeonatos do mundo, que tinha os melhores jogadores do mundo. Aí a Liga veio, o Real Madrid e o Barcelona veio, a era galáctica do Real, o Barcelona ganhando tudo, o Real ganhando tudo. Acabou chamando mais atenção e o Campeonato Italiano acabou saindo de foco, começou a decair muito e isso daí é muito triste. É um futebol italiano tão rico, o segundo maior campeão da Liga dos Campeões é o time italiano, é o Mila. Então acho que vai ajudar muito, na minha opinião, o Messi, se caso ele ir sim pra Inter de Milão, vai ajudar não só a Inter de Milão, mas todo o futebol italiano que pra mim tá na UTI, tá pedindo socorro. Eu acho que vai ser uma coisa diferente, vai ser uma coisa nova e vai ajudar muito o futebol italiano a ressurgir, porque tá difícil. A empresa chinesa, né, que comprou a Inter de Milão, que tem direito da Inter de Milão, ela vai oferecer 4 anos de contrato pro Messi, além dos 50 milhões de euros de salário por ano. Pra mim é um baita salário, uma baita contratação, caso ela for realizada realmente, né, a gente tá vendo como hipótese aqui. Mas eu não duvido que isso aconteça. Como eu falei, dou a minha opinião, pra mim vai ser muito bom o Messi do Barcelona, vai ser muito bom pro campeonato italiano e também, lógico, pra Inter de Milão formar um time competitivo, fazer um timaço. O time vai jogar pro Messi, assim como o Real Madrid jogava pro Cristiano, uma coisa que a Juventus ainda não aprendeu, tem que aprender pra conseguir conquistar novamente a Europa. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, coloque aqui, de verdade, comenta aqui embaixo a sua opinião se você acha que essa contratação vai ocorrer, se o Messi vai pro futebol italiano ou não. E comenta aqui embaixo também o que vocês acham, será que é uma boa, será que vai valer a pena, será que o Messi vai voltar a ser aquele Messi de 2012, 2013 que destruiu no Barcelona? Comenta aqui embaixo, eu vou responder todos os comentários aí, a gente vai trocar uma ideia, beleza? Segue também a gente no Instagram, esse é o Instagram do canal, segue a gente, pode mandar mensagem já que eu tô respondendo todo mundo, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, tamo tendo vídeo aí de terça e sexta, tamo conseguindo aí terça e sexta, tem vídeo logo aqui no canal, beleza? Tamo junto, é nóis, eu fui!